Fala amigos, aqui quem fala é Cleb Silva, Marceneia Itaperuna, olha só, aqui estamos fazendo um teste da seguinte forma, as vezes o cliente quer colocar aquela corrediça chamada leve toque, aquela que você só encosta ela salta, só que aquela corrediça pode se falar que o preço dela chega a ser quatro vezes maior, mais caro, então aqui fizemos uma adaptação aqui na marcenaria, que é o seguinte, primeiramente nosso amigo ali deu a ideia de retirar essa borracha que faz a trava, que é o amortecedor, retiramos a trava, o que acontece com isso? A partir do momento que você tira a trava, você deixa a corrediça fluir melhor, além do leve toque ficar todo travado no imã, no pulsador, certo? Então, você coloca a corrediça normalmente e adapta o pulsador no lugar desejado. Quando você coloca a batente ou aquelas divisórias aqui, é bom que você coloque ao centro, que você distribui a carga, né? No caso aqui, como não teve nada disso, ficou apenas quatro milímetros de folga ao redor e entre as gavetas, nós adaptamos aqui na lateral. Vamos ver como é que fica então? Então tá aí ó, já com as gavetas colocadas, certo? E agora, vou pôr para funcionar. Todas elas funcionando, a única que não saltou. Com mais vigor foi essa quarta, a terceira aliás, né? De cima para baixo. Aí vou dar uma reguladinha nela aqui e já já esse problema tá resolvido, né? Quem gostou aí, curte, compartilha, dá um likezinho aí e se inscreva no canal. Valeu, um abraço.